Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda sua mão e cura 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 seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda sua mão e cura seu povo Jesus, estenda sua mão e cura seu povo Jesus, estenda sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, estenda a sua mão e cura o seu povo Jesus, há poder no seu nome Há poder no seu nome Há poder no seu nome A poder, a poder, a poder no seu nome A poder, a poder, a poder no seu nome A poder, a poder, a poder no seu nome A poder, a poder em Jesus Há poder no Seu nome. Há poder. Há poder no Seu nome. Há poder. Há poder no Seu nome. 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 Amém. 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 Minha natimba evitczne na Esa A poder em Jesus A poder no seu nome A poder A poder no seu nome A poder A poder A poder no seu nome A poder A poder em Jesus A poder no seu nome A poder A poder A poder no seu nome A poder A poder no seu nome Abude, abude, abude no seu nome Abudei, 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 Abudei Jesus There is power There is power In the name of Jesus There is power There is power In the name of Jesus Quem você quer? Quem você quer? Quem você quer? Quem você quer? Você vai... Você vai sair de ela agora mesmo E não vai voltar mais pra ele Agora Sai de vez Sai! E não entra mais Não entra mais É o nome de Jesus Fala agora mesmo Meu nome é Jesus Sai dessa mulher Não entra mais Estela Levante Estela Para mim A irmã sempre Tem a pessoa De morrer Pensa sempre Suicidar-se Mas você está livre Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Está livre Em nome de Jesus Tem a pessoa Em nome de Jesus Tem a pessoa There is power There is power In the name of Jesus Abudei Abudei No seu nome Abudei 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 No seu nome Abudei 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 No seu nome Abudei 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 No seu nome Abudei Abudei No seu nome Abudei Abudei